Boa noite galerinha, boa noite galerinha do canal aí ó Hoje eu tô dando uma organizada aqui nas traias de pesca minha aqui E vou tá dando umas dicas aí pra vocês Das coisas que eu uso Aqui por exemplo tá todos os meus anzol de piapara, piau Aqui já tem meus anzol de turimba Linha Aí fica a dica pra vocês aí ó Tem muita gente aí no canal perguntando qual é as linhas que eu uso pra piapara Se você quiser aproximar aqui amor Essa daqui é uma linha 025 Da Sumax 025 Temos também Da mesma medida 025 XPS Que é a outra linha muito boa também que eu uso Tem outra aqui também que é uma linha que eu recomendo Se vocês acharem por aí Pode comprar que eu recomendo A Hyper Da Da Marina Sport Ó Também são todas 025 A única linha mais grossa que eu uso é da Da Platino Carbon Da Ultone Carbon Que é as linhas que eu uso pra fazer chicote né Eu uso 35 Eu uso 30 E a 28 E a 25 São todas linhas finas Na minha traia papiapara Não há linha grossa Existe sim a linha mais grossas aí que eu uso Mas também são pra pescar É Dourado É Pra pescar um Curimba Na vara telescópica De espera Eu uso a Vitória Uso uma da Da Super Line Que é Sumax Pra Lambari 25 E tem outra aqui da Sumax também 35 Que é a linha que eu uso Pra pescar curimba Na espera Com o Figo da Zera Fica aí a dica A bagunça tá feita É um pouco de traia aí Jogada aí Tô arrumando Já tô me preparando Dia primeiro vai chegar Logo, logo, logo Fiquem com Deus Que Papai do Céu abençoe A cada um O lar de cada um aí de vocês Deixe seu like lá pra gente E até dia primeiro Lá nas Bicudas Lá nas Rainhas do Rio Fiquem com Deus